O mar é um reino vasto e imprevisível, onde lendas nascem e se espalham como as ondas que o banham. É nesse cenário que emerge uma das histórias mais fascinantes que já cruzaram os mares, a saga do Bando do Chapéu de Palha. No centro dessa narrativa estão aqueles que desafiam as convenções e desbravam o desconhecido. Os Chapéus de Palha, liderados pelo intrépido Monkey Deluxe e sua tripulação cuja lenda cresce a cada porto que tocam. Mas isso acaba aqui, não é mesmo? Bando do Chapéu de Palha.